O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Sejam bem-vindos ao canal Vítimo Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão. Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, você não sabe que tá perdendo. Além de você poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração e lá marcar o Vascão. E aí toda a notícia dos gigantes da colina chegar na palma da sua mão. Você também consegue assistir ao vivo e de graça todos os jogos do campeonato alemão. Além de ter notícias do futebol europeu, brasileiro, sul-americano. E também poder acompanhar a classificação do Brasileirão, os campeonatos estrangeiros, artilharias e tabelas de campeonato. Olha que maravilha. Baixe o aplicativo da OneFootball. Ele é um dos mais baixados do mundo e é 100% gratuito. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixou o OneFootball, consegue mais de 100, não. Beleza? Inclusive, vamos começar agora a falar aí de Vasco da Gama. E olha, se tratando de Vasco, a torcida abraça. E tivemos polêmica! É, lá no programa da TNT Esportes. E, cara, vou deixar com vocês aí que foi muito engraçado. O Chelsea vem num momento meio conturbado aí. Não tá muito legal na Premier League. Foi eliminado na Champions League. Perdendo os dois jogos agora pro Real Madrid. E teve uma brincadeira. O apresentador do programa da TNT Esportes, que me fugiu o nome dele agora, perguntou se no eventual jogo entre Vasco e Chelsea quem venceria. E o Mauro Betting e o Ricardinho Martins falaram que daria a Vasco. E aí o pau comeu. O cara falou que o Ricardinho tava de sacanagem. Mandou ele se retirar do programa. A resenha tá bem engraçada e teve desdobramento. Eu vou deixar com vocês aí a treta. E na sequência eu compreendo. Confere aí. Chelsea e Vasco, quem perderia? O Chelsea perderia pro Vasco. Ai, desculpa, gente. O time que o Palmeiras não conseguiu vencer no Mundial. Aquele Chelsea que o Palmeiras jogou não resiste no Vasco. Vou repetir. O Chelsea perderia pro Vasco hoje. Bom, como a gente não sabe qual é o negócio aí. Isso é engraçado. Você faz a pergunta. A gente responde. Você quer que eu responda o que você quer? Então é o seguinte. O Calô Moreira, ele claramente colocou uma brincadeira. Você cogitar que o Vasco vai ganhar do Chelsea, você tá ficando maluco. Então você pode sair, pegar as suas coisas e sair do programa hoje. Agora. Não precisa falar das vezes. Pode ser. O cara tá de brincadeira. Não, não, não. Não precisa falar das vezes. Não precisa falar das vezes. O cara tá de brincadeira. É hora que você tem que pegar o tapa. O cara tá brincando. Tem mais que mexer, a produção? O cara perde a minha opinião. Eu dou a minha opinião. Então é isso. Então, por favor. Não, não vai. Mas, por favor. Saia. É aquele quadro do Palmeiras vazia. Saia. Eu quero finalizar o Bruno. Assim, a sua presença aqui. Por favor. Então vai. É melhor coisa que faz. Bom, e o Ricardinho Martins, que nem é bobo nem nada, foi lá, pegou uma montagem que foi feita, né? O pessoal numa sala de cinema assim, assistindo o filme e a treta deles passando lá. E ele aproveitou e colocou assim na descrição. Opa, legal. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema. Alô, torcedor do Vasco da Gama. E a torcida do Vasco invadiu a página dele. Deu mais de 406 comentários. E o Ricardinho aproveitou. Dois dias depois de fazer a postagem que tá passando pra vocês aí na tela. Ele colocou aqui. Opa, legal. Passando aqui para agradecer o carinho do torcedor do Vasco. Estão aí alguma das camisas que tem na minha coleção dos gigantes da colina. Alguma das camisas, inclusive, tá escrito o nome dele nas costas. Ricardinho. Tá bom? O Ricardinho é um cara bem reverente, brincalhão. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham de toda essa treta aí. Beleza? Eu concordo que o Vasco não ganharia do Chelsea. Eu acho que muitas das vezes essas tretas são meio que armadas, né? É pra acontecer isso. Pra viralizar. É um torcedor que compra a briga daqui e a colar. Mas eu acho que não passou mais do que numa brincadeira. Mas fato é que a torcida do Vasco abraçou o Ricardinho aí. E eu achei a parada muito engraçada, tá? E o rapazinho lá pegou ar. Pessoal, desculpa aí que realmente eu não sei o nome do apresentador. Mas eu sou o Vasco da Gama e a gente ia ganhar do Chelsea sim, sim, ó. Beleza? Brincadeiras à parte. Vamos falar de coisa séria. É, aproveitando ainda o gancho do Chelsea, nós temos um jogador do nosso elenco que pertence ao Chelsea. Que está vendido ao Chelsea e 1º de julho vai embora. Que é o Andrei. E o Andrei deu uma entrevista exclusiva para a Vasco TV e comentou alguns temas que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, ele fez uma análise da estreia do Vasco. Falou também da importância do comprometimento tático para o Vasco conseguir aquela vitória. Falou da importância do gol cedo. Situação de ter pago ou não ter pago o Pix aí para o PEC. Que tem uma discussão se ele tirou ou não tirou o gol do PEC. Ele fala também como é que tem sido, hoje, poder jogar no profissional com os jogadores que foram referência para ele. Na época de base, Figueiredo, PEC e o Marlon Gomes já é da mesma geração. E para finalizar, ele fala de qual é a expectativa para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. O que projetar do Vasco nesse campeonato brasileiro. E ele aproveita e convoca a torcida também para ir para o Maracanã no domingo. Confere aí o Andrei. Muito feliz, né? Por essa vitória. Fico feliz também pelo gol. Mas o mais importante foi ter saído com os três pontos fora de casa. E agora é seguir trabalhando firme, com humildade, pé no chão para dar sequência na competição. O professor Barbieri, ele sempre vem batendo essa tecla do comprometimento tático. Que é fundamental, ainda mais que são 38 rodadas. A gente vem batendo a tecla de cada rodada uma final. Então, que a gente possa continuar seguindo assim e conquistando nossos pontos. Ah, foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava que iria sair gol tão rápido. Mas, no vestiário, o Léo, o Piton, o Pedro estavam falando para entrar ligado. E, graças a Deus, a gente entrou muito ligado no jogo. Então, até que fizemos 2x0 em 10 minutos. E fui muito feliz de ter feito o gol, esse gol relâmpago aí. Ah, o Peck deu aquela cobradinha lá do Pix. Eu fiz o Pix para ele e agora está tudo certo. Fico muito feliz, né? Porque trilhando um caminho junto, né? Com o Marlon, com o Peck. Eu cheguei a jogar um pouco na base, por mais que ele seja mais velho. Com o Figueiredo também. Porque, querendo ou não, o Peck é 3 anos mais velho que eu, o Figueiredo também. E era e ainda são uma referência para mim, né? E hoje eu fico muito feliz de estar jogando ao lado deles. A expectativa do Vasco para se conhecer do brasileiro sempre são as melhores. Quando se trata de Vasco, a gente sempre quer entrar para vencer. Quer entrar para dar o nosso melhor. E contra o Palmeiras, não vai ser diferente. A gente vai entrar, colocar nosso jogo, nossa forma de jogar em prática. Fazer a gente que já saia com a vitória. Fazeada, conto que eu apresento todos vocês no domingo. Vamos fazer aquela festa linda. Bom, galera, agora vamos caminhar para poder falar do jogo entre Vasco e Palmeiras. Ontem, no começo da noite, o Vasco divulgou que já tinham 60 mil ingressos vendidos. Tem quase 24 horas dessa publicação e nenhuma atualização. Lembrando que o Vasco atualiza de 5 em 5 mil, tá? Então não chegou ainda a 65 mil ingressos vendidos. Deu uma estagnada na casa de 60. Não sabemos ainda quantos ingressos foram colocados à venda. Lembrando que tem ingressos destinados à torcida do Palmeiras. Tem gratuidade, camarote, cadeira cativa e etc. Que compõem toda a capacidade do estádio. Tá? Jamais tem o restante do dia de hoje, mas o dia da manhã para a compra de ingressos. Então logo tem atualização, eu trago para vocês aqui no canal. O técnico Abel Ferreira deu uma cutucada ali, jogando um pouco de pressão para o lado do Vasco, falando do momento do Palmeiras. O Palmeiras jogou sábado da semana passada, venceu o Cuiabá. Pegou um jogo duro, teve que vencer e virar do Serro Portem no Morumbi por 2x1. E agora enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro, após ter o Vasco ficado uma semana inteira apenas só treinando e se preparando para o confronto. Em entrevista coletiva após a vitória contra o Serro Portem, Abel Ferreira disse o seguinte, aspas para o técnico português. O Vasco jogou essa semana? Não, né? Teve a semana livre para trabalhar o jogo. É igual? Sinceramente, vocês acham que é igual ter uma equipe que tem a semana livre e a outra que tem dois dias para se recuperar? Agora, isso obriga uma superação dos meus jogadores, que têm sido guerreiros. O Abel Ferreira tem esse hábito de sempre tirar um pouquinho do foco e sempre ter uma reclamação ou falar de outras pautas que não são diretamente ligadas ali às duas equipes. Arbitragem, descanso e etc. Para finalizar, assisti agora há pouco, o Fluminense venceu a equipe do Atlético Paranaense no Maracanã por 2x0. E aquilo que eu presenciei no jogo do Vasco contra o Galo, eu vi de novo. Segundo tempo, 7 minutos de acréscimo. O final do primeiro tempo eu não vi, não sei quantos minutos foram dados de acréscimo, mas a recomendação de tolerância zero para jogador ficar falando com o árbitro está mantido, tá? Eu vi no primeiro tempo dois jogadores, um do Fluminense e um do Atlético Paranaense, tomando cartão por gestual. Primeiro o Pablo fez uma falta no Felipe Melo e deu um bico na bola, tomou amarelo. E logo depois o Samuel Xavier reclamou de uma falta que ele teria cometido. Ele só fez xilique, jogou o braço assim e tomou amarelo também. E o próprio Gabriel Peck, em entrevista coletiva, falou que houve uma reunião e foi passado para os jogadores as mudanças. Eles foram informados que está tendo tolerância zero para o jogador ficar batendo boca com o árbitro ou até mesmo o juiz marcou negócios, esbravejou, xingou, coisas do tipo. Tanto que nem Abel Ferreira e nem Maurício Barbieri estarão na beira do gramado contra, perdão, nesse jogo agora de domingo. Ambos foram expulsos por reclamações no banco de reserva. O Barbieri contra o Atlético e o Abel Ferreira contra o Cuiabá. Então com vocês o Peck falando dessa questão das novas recomendações que foram implementadas no Brasileiro. E essa reunião que o grupo teve com alguém de arbitragem. Confere aí. Eles vieram aqui e explicaram tudo pra gente. Realmente a gente já viu na primeira rodada a quantidade de cartões que teve amarelos. Só no nosso jogo, se não me engano, teve 11 cartões amarelos ou 10. Então isso a gente vai conversar dentro do grupo pra ver a melhor estratégia pra poder abordar o árbitro. Porque é importante também você estar ali falando todo o jogo pra ele estar de olho nas situações. Então a gente tem que ver com calma isso porque realmente a gente viu que eles não estão aceitando qualquer tipo de abordagem. Então não tem desculpa. Viu o jogador no Vasco tomando cartão amarelo aí bobo por bater boca com o árbitro. Já sabe que todos eles sabem e tá confirmado textualmente aí pelo próprio Gabriel Peck. Eu particularmente acho excelente. Acho que a gente tem uma cultura muito ruim na América do Sul que a arbitragem é muito permissiva com os atletas. Tem jogador que xinga árbitro em campo, que dá xilique, chuta a bola, gesticula. Eu acho que a gente tem que parar um pouco isso. A arbitragem já não é boa, diga-se de passagem, e muitas das vezes os jogadores pressionam o árbitro o tempo inteiro. E o árbitro que não tem muito sangue frio e não consegue lidar muito com isso, tende a errar ainda mais. Alguns árbitros cedem a pressão. Você vê literalmente que às vezes por um lado ele acaba apitando de um jeito e por outro lado de outra forma. E eu acho que isso faz parte da educação dos nossos jogadores. Que na Europa a arbitragem não é assim. O engraçado é que o jogador sul-americano quando vai pra Europa, ele se adequa ao ambiente e muda o perfil dele. Mas aqui no Brasil o jogador quer peitar árbitro e etc. O mesmo vale, na minha opinião, pra árbitro. Árbitro não tem que estar xingando o jogador nem nada. O respeito tem que ser mútuo. E o árbitro marcou, acabou. Tá marcado. Não adianta reclamar porque ele não vai voltar atrás. A não ser que seja um lance de expulsão, impedimento, gol, pênalti, que aí tem o VAR. De resto, o jogador bater boca e ficar gesticulando com o árbitro não vai mudar muito não. Beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição do dia. Retorno amanhã com os nossos três vídeos. Um vídeo antes da hora do almoço pra gente discutir aí coisas amanhã da partida. Outro na parte da tarde e depois o pós-jogo. Talvez eu até mude. Comece uns 5, 6 da manhã. Um na hora do almoço e depois o pós-jogo. Porque se eu fizer no meio da tarde vai ficar muito em cima ali do jogo. Jogar às 4 e pouca gente assiste. Então vou ver como é que eu vou fazer aqui. Mas fica ligado, ativa o sininho das notificações aí. Você vai ser informado quando subir os nossos vídeos amanhã. Então é isso. Um bom sábado pra você. Um bom domingo se você não retornar aqui. E que amanhã o gigante possa fazer um bom jogo. É isso. 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. A qualquer momento, ninguém volta. Mas tamo junto. Valeu. Fui.